Meu grande colega e amigo Luiz Carlos Pratos está aqui, vai trazer um comentário de hoje focado nessa história das consequências da chuva. E o mais impressionante, todo ano é a mesma coisa. Cadê o investimento, Pratos? Olha, Polito, há um velho ditado que diz o seguinte, só nos lembramos do Santo, quando troveja. Ontem eu estava assistindo a Cidade Alerta, uma chuva igual a esta em São Paulo. A cidade fica inviável. Por quê? Porque asfalto por todo lado, não há uma absorção desta água pela terra. Os chamados galerias pluviais não dão conta. Primeiro pelo entupimento provocado pela falta de educação do povo. Os caras jogam tudo nas calçadas. Não é bem o caso daqui. Investimento em galeria pluvial, em esgoto, é o tipo de investimento que não produz resultado político. Você vai construir alguma coisa no dia de sol, vai inaugurar no dia de sol. Ninguém presta atenção, ninguém valoriza. Então, nós só nos lembramos destas obras quando cai uma chuva mais forte. Isso não é muito comum aqui entre nós, mas aconteceu. E aí? E aí ficamos iliados. Prejuízos, morte. Esta danação que é consequente à desatenção deste investimento, que é um investimento, uma infraestrutura política, que acaba não aparecendo para a contabilidade política. E a partir daí, só nos lembramos do santo quando troveja. Vai melhorar futuramente? Claro que não. Vai piorar? Mas garantidamente vai piorar.